Ahá! Cheguei no território do jeans e vou mostrar pra vocês calças a partir de R$52,90 é só no território do jeans. Essa calça aqui que a mulherada tá buscando com muito estraço, né? Olha só, na frente e atrás também. Muito brilho, muito bonita, não é? Essa outra calça jeans aqui também feminina, muito bonita, tem até um elásticozinho atrás, tá vendo só? E essa calça tradicional jeans, só que ela tem cintura alta, viu? Você menina que tá buscando com cintura alta aqui, tem no território do jeans por apenas R$52,90 essas aqui, tá vendo? Tem shortinho, olha shortinho jeans, mostra aqui, muito bonito, por apenas R$59,90, hein? Gravou R$79,90. Tem mini saia também por esse preço, R$79,90, olha que linda. Agora a rapaziada, presta atenção, bermuda quadriculada R$52,90, bermuda branca R$52,90, bermuda jeans. Essa aqui, ó, também por R$52,90, tem esse detalhe rasgadinho, tem aqui na bainha, olha que linda. E também tem calça jeans, vários tamanhos, várias cores, pra você rapaziada, pra você menino que gosta de estar bem vestido, tem de todo tipo e todo modelo. É aqui no território do jeans, na rua Saldanha Marinho, o número você já sabe, R$26,19. E tem também na Danilo Galeazzi, são duas lojas pra atender você da melhor qualidade. É território do jeans, vem pra cá! Tchau!